Música Inicialmente agradeço a indicação e o convite, muito obrigada. Possivelmente eu sou a única hoje durante o dia inteiro docente ginecologista obstétrica que vai oficialmente se identificar nesse evento do fórum. Eu trabalho no CAISME da Unicamp, trabalho na área de ginecologia, sou coordenadora do serviço de violência atualmente. Esse serviço foi montado há 20 anos atrás pelos doutores Aníbal Faundes e Aloysio Bedoni. Eles já se aposentaram e hoje eu estou coordenadora por um período aí. Eu gostaria de contar para vocês a história do CAISME no atendimento às mulheres que são vítimas de violência sexual na região de Campinas, região metropolitana, e chegam a procurar o nosso serviço. Lembrar que para o nosso serviço, o atendimento, a maior parte dos atendimentos é de violência urbana, não é de violência doméstica. 70% das mulheres que nos procuram são vítimas de violência urbana. Da rua, aquela mulher que em geral não conhece o seu agressor. Esse serviço de atendimento especial se iniciou mais ou menos em 1994, quando, por incrível que pareça, o SOS Ação Mulher, naquela época, encaminhou uma mulher grávida de uma violência sexual, e já naquela época, aliás, desde o Código Penal de 1940, as mulheres têm direito à interrupção legal de gravidez, se essa for decorrente de estupro. E o SOS Ação Mulher encaminhou uma gestante que vinha querendo esse direito. Infelizmente, ela chegou naquela época no CAISME com uma gestação avançada, de mais de 20 semanas, e a situação não aconteceu. Mas, a partir daquele momento, começaram a chegar nos serviços várias mulheres com esse tipo de demanda. E chegavam tardiamente. Você interrompeu uma gestação com mais de 20 semanas, é igual um bebê com prematuridade extrema nascendo e vivendo. Também não é uma condição adequada. Então, o grupo que trabalhava na época, principalmente o pessoal da enfermagem do CAISME, juntamente com o doutor Aníbal Faundes e o doutor Aloysio, começaram a pensar em formas que se pudesse inibir a chegada dessas mulheres tardiamente, ou mais ainda, que se pudesse impedir que essas mulheres engravidassem após um evento de violência sexual. E, a partir daqui, se começou a pensar em algumas atitudes para serem feitas no atendimento de emergência. Esses quatro anos foram de trabalho aplicado a que qualquer serviço que soubesse de uma mulher encaminhasse rápido para o CAISME. E ele demorou um tempinho, até que em 2001, houve a presença do Iluminar Campinas, que até hoje é uma bênção para a região de Campinas. E nos tem dado uma rede capacitada, sempre capacitada, para que toda essa região possa ser visualizada do ponto de vista da agressão e as mulheres serem atendidas. Bem, a partir daí, em 2005, houve a incorporação no serviço de residentes, posteriormente de alunos de graduação. Então, vocês vejam que o serviço se originou inicialmente para a assistência de uma demanda que era social. Ninguém nunca imaginou. Não, nós temos que montar na grade uma disciplina para atender, para colocar os alunos, porque esse é um problema. Ao contrário, se iniciou de baixo para cima. Bom, o serviço hoje funciona com uma equipe multidisciplinar que dá assistência e dá capacitação para todos esses alunos aqui. São alunos de graduação da medicina, residentes da psiquiatria e da ginecologia e os alunos de aprimoramento e de mestrado e doutorado. Bom, a partir de 1998, surgiu a primeira edição da norma técnica do Ministério da Saúde, onde o pessoal que trabalhava na época na Unicamp também foi chamado para pensar essa primeira normatização. Ela já foi editada mais duas vezes e ela prevê um atendimento de emergência, que é básico e que deve ser feito para as mulheres que chegam até 72 horas após terem sofrido violência sexual. É importante até as 72 horas porque é só até esse momento que se consegue implementar medidas de prevenção. Várias delas. Bem, existe uma outra preocupação nessa norma técnica que é com o atendimento a mulheres que solicitam interrupção legal de gestação. Eu falo um pouquinho adiante. Aqui eu acho que nem vai dar para ver esse traço azul. Bom, o que tem aqui nesse gráfico é os anos desde 1998 até 2012 e quantas mulheres a gente tem atendido anualmente. A gente tem atendido em torno de 150 a 200 mulheres por ano. Isso é muito pouco. E esse dado somente já dá a ideia de que as mulheres que sofrem violência sexual preferem não declarar, preferem esconder, têm vergonha, têm até sentimentos de culpa porque se ela não tivesse saído mais cedo, voltado mais tarde, vestido aquela roupa, saído com aquela pessoa, não teria acontecido. Então a primeira coisa que ela quer fazer é esquecer. Ela não procura ajuda. As que procuram são a ponta do iceberg, são as que chegam. Então a gente tem perto de 2.500 mulheres até 2013 e nós temos os atendimentos de emergência no período, a gente fez uma avaliação em 2012, dos dois últimos bienios, 2007 e 2008, e comparou o atendimento de 2009 e 2010. Nós vemos que algumas variáveis vêm a qualidade do serviço. Então a gente tem aumentado os atendimentos nas primeiras 24 horas, hoje 70% das mulheres chegam nas primeiras 24 e mais ou menos 90% das mulheres chegam nas primeiras 72 horas, que é o suficiente para a gente inserir as ações de prevenção. Uma das primeiras ações e mais importantes ações da prevenção das sequelas da violência sexual é evitar a gravidez indesejada. É claro que aquela vítima de abuso não quer engravidar após esse abuso. Então a anticoncepção de emergência deve ser instituída o mais precoce possível. A ação dela existe até 72 horas, mas o quanto mais precoce ela for, mais eficaz ela é para prevenir a gravidez. 70% dessas 600 mulheres foi dado a anticoncepção de emergência. Na nossa experiência, três engravidaram. Ou seja, de todas as mulheres que vieram ao serviço, usaram a anticoncepção de emergência. Nas primeiras 72 horas, três engravidaram. Isso quer dizer que o problema maior, a sequela maior após a violência sexual, que é uma gravidez da qual ninguém quer, a qual ninguém deseja, você evita com uma simples tomada de um comprimento. Isso eu quero falar um pouquinho para vocês. A única pílula de emergência que nós temos no Brasil é o Levonogestrel, numa dose única de 1,5 miligramas. Ele é uma progesterona sintética. Progesterona é o hormônio que mantém a gravidez. Então, por aí já dá para vocês imaginarem que essa pílula não é abortiva e ela não é abortiva. Ela existe em vários anticoncepcionais conhecidos no mercado, numa dose menor. está presente em mais de 100 países e o modo de ação dela é retardar ou prejudicar a ovulação. É isso que ela faz. Ela não deixa o óvulo sair rapidamente do ovário. Se ele tiver para ovular, ela segura esse óvulo um pouco mais. No Brasil, a OMS disponibilizou o acesso em 1990 desses estudos e dessa pílula. Passou a ser comercializada no Brasil em 1999. Em 2000, passou a ser distribuída pelo Ministério da Saúde aos serviços de violência sexual. Em 2005, foi ampliada essa distribuição para todas as unidades básicas de saúde. Então, nós temos essa medicação em qualquer UBS. Então, aquela mulher que foi violentada, chega na UBS antes de ir para o centro de referência, é importante que se dê a anticoncepção de emergência. Não importa que é a enfermeira que dá, que a amiga que vai com ela na farmácia, compre e medica. É importante evitar uma sequela muito grave para a mulher. E, em 2006, o Conselho Federal de Medicina se coloca, se declara como é um direito da mulher e é uma missão de socorro médico que se negar a aplicar a anticoncepção de emergência. Uma coisa que eu gostaria de dizer ainda é que não há contraindicações para o uso dessa pílula. Não há. A OMS nos garante isso pelos estudos anteriores. Então, olha, só para a gente entender um pouquinho. A ovulação acontece e o óvulo cai na trompa de falópio e vai sendo transportado em direção ao útero. Ele deve encontrar os espermatozoides que vêm pela trompa, mais ou menos nessa altura da trompa. E esses espermatozoides ficam aí até dois dias vivos esperando o óvulo. Então, essa mulher que teve a relação hoje, teve o abuso hoje, se ela tiver para ovular daqui a dois dias, ela vai engravidar. Há um dia ela vai engravidar. Se ela já ovulou antes, dificilmente vai engravidar. Mas se ela ainda não ovulou, ela tem a chance de engravidar. O que a anticoncepção de emergência faz? Impede que essa ovulação saia. Retarda 24 ou até 48 horas essa ovulação. E esses espermatozoides acabam morrendo no oviduto e não conseguem chegar à trompa. Bem, eu vou avançar dois minutinhos só para falar com relação à internação, de interrupção legal de gestação decorrente de violência. Ele é um direito constitucional da mulher no Brasil hoje. E é há muito tempo, desde o Código Penal de 1940. Mas eu pergunto qual o apoio que essas mulheres que sofrem violência e engravidam dela têm para procurarem um serviço de violência que atenda a violência e que faça o aborto legal. Ela, em geral, não fala para ninguém, mas ela vai ser obrigada a falar a hora que ela é engravida. A maioria das mulheres que chega no serviço solicitando interrupção ainda não contou para ninguém da violência. Ela tem mais medo ainda de falar da gravidez. É uma situação de extremo sofrimento. E é um sofrimento solitário. Essa mulher nos chega acabada no serviço. Do ponto de vista psicológico, ela está um trapo. E ela chega procurando ajuda. A gente precisa trabalhar em vários níveis e não é só na capacitação dos médicos. A nossa sociedade precisa reolhar essa situação em termos dos valores e da cultura. Relembrar, a nossa sociedade é tremendamente recriminatória com relação ao aborto. Ela olha de uma forma muito negativa isso. E culpabiliza muito a mulher. Quem ajuda isso é a cultura, junto com a nossa sociedade, basicamente é cristão. O Brasil é um país cristão. É um país religioso. E a religiosidade também perpetua isso de uma forma mais forte. De qualquer forma, no Brasil existe a lei, existe a norma do Ministério da Saúde, que aportaria 1508, que define toda a documentação que deve ser feita nos serviços de saúde para essa mulher realizar a interrupção legal. Nesse período de 1994 a 2012, nós tivemos 192 pedidos de interrupção legal no CAISME. Desses, mais ou menos 60% interromperam legalmente a gestação. Mais ou menos 20% a equipe contraindicou. Em geral, contraindica-se quando a mulher chega com 20 semanas de gestação ou maior. E mais ou menos outras 15, 20, até 30%, a gente considera que assumiu a gestação se ela falou, olha, eu vim pedir, mas eu mudei de ideia, eu vou ficar com essa criança. Ou aquelas que descontinuam, você não sabe o que aconteceu com elas. É autorizado, às vezes, a solicitação, ela está para internar e ela não volta. A gente considera que ela assumiu a gestação. De qualquer forma, dessas 192, só três são falhas da anticoncepção de emergência. As demais, nenhuma tinha usado anticoncepção de emergência. Então, gente, a boa informação a respeito da anticoncepção de emergência é um desafio para toda a sociedade, toda mulher tem que saber sobre isso. O apoio familiar, social e profissional é imprescindível para a mulher que passa por uma situação dessas. Se ela não tiver apoio de ninguém, ela sofre problemas de saúde mental graves e muitas delas tentam até cometer suicídio. É uma situação muito complicada para elas. E continuar o trabalho da formação dos profissionais no CAISME. Esses são os desafios que a gente encara como do CAISME básicos. Além disso, o atendimento de saúde mental nas UBS precisa ser implementado. Porque a violência está lá. Se as mulheres não tiverem com quem falar, elas não vão ir pegar dois ônibus para chegar no serviço de referência que elas não sabem nem como acessar. E precisam ter acesso aos serviços jurídicos. Além disso, o empoderamento das mulheres se faz pela educação. Muito obrigada. Obrigada.